Salve família, sem ofício mais um vídeozão top pra vocês E é isso galerinha, pra você que está chegando agora ao meu canal, ao seu, ao nosso canal Se inscreva, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe, comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer E é isso família Estamos aqui no famoso banho do Urubuí, no quilômetro 75 da AM070 Rodovia AM070, que liga os municípios de Manacapuru e Iranduba E é isso família, como prometido, estou mostrando aqui toda a área do banho Logo ali na frente tem uma ponte, do lado de lá também é banho Só que devido aí a construção da duplicação da AM070 Está esse transtorno Tanto aí na estrada, com barulho de maquinários trabalhando O movimento, a movimentação aqui dos turistas, dos visitantes aqui no banho Diminuiu drasticamente, devido aí as obras Mas é isso família, como prometido, eu vim aqui filmar pra vocês Paramos ali no posto E recarregamos a bateria da câmera Só pra não deixar de filmar pra vocês E cumprir minha palavra né, que eu voltaria aqui ao Miriti Pra filmar pra vocês E é isso família Banho do Miriti Que lugar lindo família, riozão maravilhoso nosso Rio Negro É um lugar maravilhoso Maravilhoso Isso aqui ficava lotado Isso aqui ficava lotado Isso aqui ficava lotado de banhista, de turista, de visitantes Felizmente Felizmente As obras Chegaram e Mudou radicalmente Mas é isso família É um banho perfeito aqui Nos finais de semana Hoje Está assim Lá do outro lado tem Dois flutuantes Onde os visitantes, turistas iam pra lá né Se divertir Se alimentar Se alimentar Tomar um banho Lá do outro lado Dois flutuantes perfeitos Aqui é o riozão Aqui vai embora Negro Como diz o caboclo Vai embora A raça ir embora Essa parte toda aqui não tinha não família Estão construindo aí por causa das obras Isso aqui tudo era O banho né Só que represaram aqui essa área Aterraram aqui Pegou muito aterro aqui Essa parte aqui não tinha não Aterraram tudo Aqui tudo era Era o banho Fazer a parte do rio Aterraram Fizeram Fizeram essa coisa de cimento aí ó Tipo uma escada de cimento Uma barragem com saco de cimento Essa área aqui não tinha não Não existia não Tudo era rio Devido as obras da duplicação da M070 né Tá um transtorno agora o balneário aqui E é isso família Com certeza esse balneário vai bombar de novo Depois Que as obras foram concluídas Forem concluída né E é isso família Como prometido Estou aqui filmando pra vocês Urubuí Isso aqui é um banho maravilhoso né Continua sendo né Quando as obras acabarem O povo vai voltar pra cá Tomara né Pra quem vive desse local É o ganha pão deles E é isso família Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês Fui